Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson. Bom, eu vou mostrar aqui como ganhar com todos os personagens da masmorra aqui do Hearthstone. Você pode perceber aqui no quadro, que eu coloquei ali, foram as tentativas. Viu que o caçador foi com a primeira tentativa, o xamã na segunda, e aí foi. Como eu comecei com o guerreiro, pode perceber que o guerreiro foi o que eu mais penei, foram 14 tentativas. E o druida, mas a experiência, já consegui pelo menos descobrir com todos os personagens quais são os melhores decks, que você forma o deck. Eu vou deixar aqui um link do meu Facebook, que ele mostra quais são os chefes, o que ele tem em poder heróico, a sua chance com ele e tal. Bom, no Facebook vai ser bacaninha. E eu vou começar a jogar aqui com o nosso querido amigo guerreiro, que foi o que eu mais penei. E vou fazer uma sequência aqui em ordem, tá? O guerreiro, o ventre, o xamã e tal. E basicamente aqui eu vou explicar pra vocês como começar também, né? Se não o pessoal vai entrar no vídeo aqui, você vê onde começa. Seguinte, ó. Aqui, tá? Você vai vir aqui, ó. Tá vendo? No jogo, vai ter modo aventura, tá? No modo aventura, você vai ver que tem aqui, ó. Praticar, tá vendo? Liga os exploradores. Depende de como está a sua configuração do jogo, tá? Você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Kobolds e catacumbas. Você vai aqui, ó. Sessão de masmorra. Tá vendo? E tem até uma competição agora, que finalizou essa semana aqui. Que quem fizer essa sequência, né? O cara fez aqui todas na primeira tentativa. Eu não garanto pra ele. Com todas tentativas. Eu vou tentar fazer o vídeo aqui. Até duas tentativas, tá? Depois eu vou... Pelo vídeo, dá pra você ter uma ideia. É bem um tutorial pra estar tentando, tá? Porque senão eu vou tentar aqui muitas vezes. Pode ser que ganhe na primeira vez. Pode ser que ganhe na segunda, terceira. Depende. Vai muito pouco da sorte nas... Nas... Nas passivas que vão dar pro jogo, tá? Bom, essa primeira parte aqui é tranquila. Você vai estar sempre com essa mão. As cartas não vão mudar, tá? E os chefes também são sempre mesmo os chefes em sequência, tá? Tem chefes no turno 1, no turno 2, no turno 3. São de... São oito chefes na masmorra. Então você tem que ganhar oito vezes em sequência pra poder ganhar ali da melhor maneira. Acho que tinha algum amigo aqui. Estava... Não, não tá. Tá me chamando aqui. Já tirei ele. Então você vai estar sempre jogando. Os primeiros de 1 a 4 vai ser tranquilo, tá? O tutorial aqui é bem bacana. E aqui eu vou deixar sempre essa tentativa aqui. Não vou mudar muito delas, tá? Pra você ver que eu sofri um pouquinho ali, ó. O ratinho aqui, tá vendo? É o primeiro chefe. Ele é... Tranquilo, tá vendo? O poder heróico dele. Invoque um rato. É enfurecer mais um. Não vale a pena matar aqui, ó. Como é bem tranquilo. Esse primeiro turno, o primeiro chefe. Então você não vai ficar se preocupando muito. Tá sendo bastante vida e tal. Até que ele é de boa aqui. Aqui não tem muita coisa aqui, ó. Aqui bate muito na cara e acabou o jogo. Basicamente aqui o primeiro turno é fácil. E eu penei com ele, viu? Como foi o primeiro personagem que eu joguei. Foi com o guerreiro. Agora vou tentar entender... Aonde eu errei no comecinho e tal. O que eu preciso, né? Com a formação de um deck bom. Aqui não tem muita segreda. Muito erro. Tem algumas passivas que são boas. Vocês vão perceber, assim. Você vai ter... São três passivas. São três passivas que você vai ter a escolher. Matou o primeiro chefe. Tá vendo aqui, ó. O que seria interessante pra mim? Comece com o turno do cristal extra? Não. Se os lacaios, o último suspiro, são ativos duas vezes? Três... Três segredos? Eu não vejo, assim, o segredo... Como uma coisa boa lá. Por turno quatro, cinco, entendeu? Seis, sete. Mas, assim... Não sei se isso aqui funciona muito bem pro guerreiro, tá? Como eu ganhei com o guerreiro usando o segredo... Eu vou deixar o segredo aqui. E vou manter o segredo aqui. Aqui é o seguinte. Na escolha aqui, tá? Das passivas. Você vai ter que escolher bem. Porque isso vai influenciar no jogo inteiro, tá? Então é o seguinte. Pode ver o que eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho o Berserker. Capataz Cruel e tal, entendeu? Esse aqui... Não é muito bom. Escudada. Para cada armadura. Recebe essa armadura. Recebe um bônus. Se curte, um lacaio com oito. Custo sete isso aqui. No final do seu turno, invoque um lacaio aleatório. Com custo equivalente à sua armadura. Esse aqui pode ser que... Isso aqui pode ser lá bom lá no finalzinho, entendeu? Essa escolha aqui seria boa mais pra frente. Tá? Eu posso... Só que isso aqui, ó. Eu tenho piratas, tá vendo? Não tenho piratas. Isso pode ser bom agora, tá vendo? Eu vou manter esse... Deixa eu ver aqui. Piratas. Isso aqui é bom, mas só que assim... É muito turno pra frente, tá? Isso aqui eu vou acabar não jogando aqui. Talvez... Não sei se isso aqui vai ser muito útil lá. Depende dos chefes, mas isso aqui pode me arrebentar, tá vendo? Minha arma. Vou acabar usando só isso aqui, tá? Por enquanto. Não posso me arrepender um pouquinho, mas... É o seguinte. Você precisa escolher três desses, tá? Bater o primeiro chefe, você escolhe três. Isso aqui vai ficar sempre no seu deck, tá? É que eu tô pensando aqui num deck mais pra frente. Você vê isso aqui, ó. Isso aqui é interessante, essa armadura aqui. Tá invocando. Mas eu não ganhei com esse deck. Eu ganhei com um mais simples. Que é complicado, tá vendo? Eu vou montar isso aqui, ó. Um monte de piratinha. Vamos ver que eu... Vou tentar fazer um deck do pirata. Abre trilhas. Então, eu chefe dois de barra oito lá em cima, vocês perceberam, né? Dois de barra oito. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu fazer um negocinho aqui, pessoal. E sem pensar um pouquinho, assim, nos decks. Pera que eu tô fazendo uma outra coisa aqui mais um tempo também, gente. Briga, não. Isso aqui pode ser que fique aqui. Porque eu tô marcando umas coisinhas aqui do jogo. Ok. Já tem um segredinho. Esse aqui, tá vendo? Jogar inútil, vai morrer. Que nós temos aqui, segredo. Quando o seu local cai, vai morrer. Tá. Isso aqui, eu jogar ele vai ser inútil. Pra esse cara aqui, foi inútil, realmente, aqui. Nossa. Vou esperar eu jogar isso aqui, ó. Porque ele vai jogar isso aqui nesse personagem aqui, tá vendo? Isso aqui vai ser bom pra jogar com o terceiro personagem. O terceiro... Isso aqui vai ser bom pra cá, ó. Talvez eu jogue esse aqui no turno, ó. E esse... Vai no dois... Olha que sacanagem esse cara, mano. Que sacanagem esse maldito, José. Opa, esse aqui, ó. Porque é o seguinte, vai morrer. Ó, tá vendo? Vai morrer esse aqui. Vai buffar esse. Esse aqui vai morrer ali. Tá vendo, ó. Você viu alguma coisa pra buffar esse aqui. Esse pra atacar. Nossa, quatro. Aí, sacanagem, né? Tá na hora de gravar um pouquinho de sangue. É que ele vai atacar já nesse aqui, né? Ou eu vou e eu vou pra dois de dano. É que eu não sei se aqui vai ser muito útil. Eles vão começar a morrer mesmo. Só pra aproveitar e dar um... Nove. Porque aqui já tem um letal, tá vendo? Vai bater um aqui. Beleza. Cinco. Por que você não vai matar essas duas cartas? Não, não, não. Olha que sacanagem, meu. Até que fim, hein? Você me ajudou. Obrigado. Aqui já tinha um letalzinho aqui, ó. Só pra brincar com ele. Você viu que a cartinha de um lá ajudou um pouquinho? Então, assim, se você pegar uma carta muito forte... Aquela carta lá que veio... Um sete, oito de mana... Ah, eu não vou usar. Então é perigoso de eu pegar ela e já morrer... Antes de completar o jogo, tá vendo? Agora vamos ver o que eu tenho aí. Aqui, ó. Nada. Que interessante. Tem um sete, dois... Recebe dez de armadura. Reduz o custo do seu... De la cais na mão do perente por dois. Nossa, isso aí é complicado. Isso aqui não vale a pena, não. Vou pegar o repugnado aqui. Pra dar uma força ali, porque... Fechei uns lacaiosinhos, entendeu? Barbavela. E, pessoal, não se esqueça, tá? No meu Facebook... Eu vou deixar o link depois que eu vou postar os vídeos. Tá? Acho que é o 3 barra 8. Eu vou deixar ali... Os vídeos dos... As fotos dos chefes. São 40 chefes ao todo, tá? Barbavela. Barbavela. Essa mão aqui não é boa. Barbavela. Barbavela. Eu tenho... É tanto chef que eu até esqueci um pouquinho. Barbavela, se eu não me engano. Acho que ele bate no cara. Deixa eu ver se é isso que ele faz. Barbavela faz o quê? Concede investida, tá? Beleza. Isso que eu vou guardar, porque ele vai jogar aqui... Uma serpente, tá vendo? Como eu já falei. Que é 2 barra 1. Você vem aqui... Deixa eu ver como que tá o segredo isso aqui. Anule. Por enquanto eu vou pôr isso aqui. Tem um chef. Ele joga um bicho de veneno. E esse... E é muito escroto, porque eu fui bater com o machado nele e morri. O que que você... Quando o seu... Não me atacar, herói. Hum, boa. Deixa eu ver mais um bicho vivo aqui. Legal. Piratinhas, não. Só tá sob controle aqui, ó. Então assim, tenta montar o deck, tá? Que tenha sinergia. Não, ficou investida. Eu vou tirar o 1.010 ali. Tirar isso aqui. Ele já põe também, né? Põe investida, né? Então, o que já... O jogo já acabou, já. O jogo já finalizamente... Vestida? Ok. Não sei a vantagem desse bicho aí, né? Ficou fácil. Foi fácil isso aqui, gente. Tá vendo? Muito fácil. Manda o mais difícil, mas vai mandar o mais difícil já já. Você vai ver, gente. Vamos ver. Vamos ver se eu consegui ganhar na primeira, hein? Eu vou tentar gravar os vídeos. Eu não vou fazer... Hum... Esse baralho aqui é interessante, sabia? Isso aqui você pode usuar o barraco do cara. Embaralha os dois decks juntos e dê metade pro cara jogador. Os lacaios da sua mão... Escolha um lacaios da sua mão, você torna um cópia dele. Hum... Do que tem aqui... Só isso aqui, tá? Vai ser assim, zoado, né? Vamos ver como eu tô aqui. Piratinhas. Isso é interessante o meu piratinha aqui, entendeu? Vou de piratinha, gente. Ó, tá vendo? Mais uma pirata e tal. Tem uma boa sinergia com esses aqui, ó. Deixa eu ver se aqui... Hum... Vou de pirata. Porque assim, como eu vou embaralhar depois... Eu posso dar uns pirata pro cara. Dar uns lixo pro cara e pegar minhas cartas boas, entendeu? Vamos ver. Vamos contar um pouco com a sorte. Porque eu ganhei com o guerreiro fazendo isso. Dar com um monte de lixo aíado, embaralhei e pegar as cartas do cara pra mim. Porque eu dei os lixo pra ele, né? O que esse cara faz? Deixa eu ver se esse aqui, ó. Acho que ele pega o lacaios de costume pra ele. Seromante. Vamos ver o que você faz aqui, tem que lembrar. Esse aqui que ele faz isso. Invoca uma cópia 1 barra 1 no lacai. Ah, então... Invoca isso aqui, filho, não vai dar nada pra você, não. Vai bater aqui nesse... Um... Torcer que bater nessa aqui, né? Torcer que ele... Torcer que ele... O que bate nesse aqui, seu veneninho. Só tem esse aqui. Posso escolher a necessidade. Quando você lá cai, vai... Vai dar 3. Ele sumou nos 3? Não. Podia sumar os 3 sem pitinho primeiro, né, gente? Ah, sim. Aí eu tenho as chances do meu ficar vivo ali. Muito bom. Gostei dessa. Sem sacanear, blizzard. Ok. Tá bom. Tá bom, não, tá bom. Não tenho arma, então vou pôr isso aqui. O que a gente tem aqui é... Depois que o inimigo usar... Depois que o inimigo usar o poder heróico, causa 5 de dano ao inimigo aleatório. Tá, inimigo aleatório. Menos mal. Esse cara tem briga? Eu não lembro se ele tinha briga. Kenga. Tá bom, bate aqui, ó. Toma 4 de dano aí. Se você bater 4 de dano ali, vai tuer pra você, hein? O que é que eu vou ter que tirar esse bicho daqui? Porque se não, ele vai invocar esse lixo aqui. Você vai perceber que... Ele invoca isso aqui, gente? Hum... Não, tá perto de ganhar já. Vou deixar esse vivo aí. Ele não vai querer ir, tá vendo? É, né? Oh, shit. 3, 4, 5. Vamos lá. Mica, eu tenho um... Mica, eu não li... 5, com esse aqui. Garantia aqui, né? Porque pelo menos... Eu não vou poder usar magia. Pronto, já ganhei aqui. Foi tranquilo, gente, com isso aqui. Não foi nada muito... E essa tarde, adivinha aquela carta. Nada adivinha a cartinha, né? Mas tá bom. Bom, a lista dos personagens estão ali, tá? Não se esqueçam disso. Vamos ver aqui o que seria bom pra esse deck aqui, ó. Vamos ver esse deck aqui. Como eu tô com bastante... Receber madura pra poder ficar lá... Tancando. Seria bom, né? Eu vou na fé das passivas, gente. Ó, já tá no 5 barra 8. Vou jogar. E vou tentar gravar o vídeo, pelo menos até chegar no boss final, tá? Porque senão... Eu não ganho ganhar do boss. Porque às vezes tem até as ladruagens. Mas vou tentar gravar até chegar lá no... Se eu quero gravar, jogar de novo, a gente joga de novo. Esse cara aqui... Opa! Agora é interessante. Vamos fazer uma salada aí? Vamos fazer a salada mista? E geralmente ele tem mais cartas que você no começo. Se embaralhar vai ser muito bom. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ó, ele tem 26 cartas. Eu tenho 19, tá vendo? Ó lá. Sempre que os oponentes lançaram um feitiço... Ai, que lástima. Não, 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 não. Aí, beleza. Bom, se eu jogar isso aqui agora... Ele vai pegar aquele trogue dele. Deixa eu ver se vale a pena. Explosivo. Eu não sei se com esse cara aqui valeria a pena fazer isso, entendeu? Vou segurar um pouco. Vou segurar um pouquinho, tá vendo? Agora é o seguinte. Agora eu vou embaralhar as cartas. Aí. Agora eu peguei a briga? Vou embaralhar as cartas. Porque esse aqui é o tiro. Assim, impeço de jogar um monte de puxinganga. E é o seguinte. Meio a meio, né, filho? É, meio a meio. Vamos ver. Se eu bater três, eu vim do outro mesmo jeito. Vamos enfurecer isso aqui, né? Deixar ele... É, embaralhada foi boa, hein? Vai ficar tudo zoado a carta do cara. Ah, sabe o que ele vai fazer? Se ele joga raio. Joga raio também. Isso. Vamos provocar. Olha só, maldição. Maldição, maldição. Explosivo e... Bom, se ele jogar magia, pelo menos, já dá uma... É, quase os piratas. Você tem pirata na mão, né? Nossa, tá cheio de pirata você, né? É. Eu não posso jogar magia, né, gente? Eu não posso jogar magia. Bem que vale a pena. Isso aqui, ó. Eu tiro três, né? Troco ele pelo um, dois. Um, três ali. Só pra não... Hum... Não foi bom, não. Isso aí era meu. Dois. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Magia na mão. É, não vou lançar o feitiço. Nossa. Causa oito de dano. Há um lacaio. Pior que... Ainda segura a onda, né? Eu seguro... Ó, vou bater isso aqui. Nossa, que cacetada. Ó, que legal isso aqui. Eu vou bater... Não sei se eu bato aqui esse bicho aqui. Eu tô bem pro... Oito... Não, não. Oito... Tá, né, né. Ok, filho. Vamos ver. Oito? Cumpri duas cargas sobrecarga. Não compensa, não. Espera que ele troque aqui, porque eu só preciso de dois danos só nele. Vamos ver. Nossa. Bem jogado, filho. Aleatórios, né? Isso aqui não complicou o meu lado. Vamos ver aqui. Pior que eu vou bater ali e vou perder. Eu vou comprar isso aqui, ó. Aqui, assim... Por enquanto não tá... Hum, interessante aqui. Isso aqui foi bem útil, isso aqui. Eu posso jogar uma briga. De torcer. Pra que sobe uma carta minha. Que eu acho que vai ser mais interessante, entendeu? Eu posso bater aqui nesse, ó. É que se eu bater nesse aqui... A chance de sobrar... Vale a pena. E se eu tenho briga de sobrar ele... Não vou fazer isso aqui. Vou bater esse aqui... Vou dar... A briga. Né? Vamos dar briga. Chamo o bicho. Aí. E aí eu desço meus bichos aqui, ó. Vai embora o oito dele. Vai oito dele. Oito dele. Oito dele. Oito dele. Sobrou o quê? Ok. Ok. Vamos ver se tem provocar ainda a mão, ele. Filho, isso não te ajuda. Se cinco seu, magia. Se for provocar, a gente tá na... Boas vindas ao grande torneio, campeão. Tem mais coisa pra jogar ainda? Bom trabalho. Não adiantou. Não adiantou. Foi boa, né? Misturei o mesmo das cartas, né? É porque ele ficou assim... Gostei disso aqui. Foi bom misturar as cartas dele. Nossa, nada disso aqui... Nossa, eu tô com azar nessas passivas. Nenhum deles é bom, gente. Nenhum deles é bom. Olha, seu grito de guerra São ativo duas vezes Seu último suspiro São ativo duas vezes Não tem nada de último suspiro Entendeu? Nossa senhora Grito de guerra Eu tenho aquele grito de guerra Eu tenho talvez Esse aqui Na verdade eu tenho só Nossa, eu tenho nada Um item aqui Nossa Tá difícil, hein, gente Talvez Talvez Esse aqui, entendeu? O que eu mando ali Não vai adiantar muito Pra frente, entendeu? Nossa senhora Tô a dificuldade Agora eu tenho que pensar o seguinte Quando eu embaralhar as cartas De carta não muito boa Nossa, aqui é muito ruim Isso aqui, né? Dá uma moeda pro cara Vou pegar essa aqui, ó 6 barra 8, gente Tem a briga Uma briga Vamos lá Vamos ver o que vai dar Esse aqui Nossa Eu tenho que trair Esse é o seguinte Ele vai bater num bicho Que é 0 barra 3 E vai Dar 3 de ataque do bicho Entendeu? Eu vou ter que Eu vou manter aqui Porque eu preciso jogar no turno 2 Ah, que cristalzinho de mana Fez falta, gente Eu tenho que pôr esse aqui Esse aqui eu preciso colocar Olha lá Causa 1 de dano Vai pra cima Ai, que verme Puta que pariu Puta que pariu Volta ao trabalho Ataca na minha cara Vai, na minha cara Por favor Na minha cara Na minha cara Vai Bate na minha cara Isso Bate na minha cara Eu tenho uma pequena chance Agora, gente Eu não posso deixar Esse bicho aqui Com 2 de vida Eu não posso Eu não posso Perceber esse meu Lacaio aqui Com Eu tenho que ficar Sempre fazendo isso Tá vendo? Ele vai pôr esse bichinho Aqui Bate nela Kinga Eu tenho que tomar 3 de dano Arma Eu vou fazer o seguinte Sei que vai doer um pouquinho Mas eu preciso Me pôr esse aqui Me pôr esse bicho Com 2 de Fica Puta 3 3 Não tá mal não O jogo ainda Eu tenho uma chance Aqui Ele não vai ter briga Eu não sei se vale a pena Matar esse aqui Eu preciso pôr esse aqui Eu preciso pôr o cato ainda Você vai ver Esse zero Dele Tá vendo? Eu tenho que sempre Dar uma Bate nela Nem que ele pegue E eu preciso bater Na cara De novo aqui Ah não Na verdade Eu tenho aqui Peraí 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 Você baixa ali 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 Tô tentando segurar um pouquinho ali Tem isso aqui pra garantir um pouquinho né E esse aqui vai dar um pouquinho de 4 Baixa aqui Baixa aí Ele tem um Que é da Puta Tá Beleza Eu tenho uma Eu tô com Não Não Vou fazer o seguinte Ah Isso aqui Compre duas cartas Isso aqui Bato aqui É É Toma isso 40 Ah 40 Quase Isso que é o último suspiro dele Que é o Ah Não Vida puta Ferme Bom Tomar um de dano aqui Esse aqui ó Vou enfurecer esse aqui Ele vai dar 2 dano em área né 2 dano em área Blá blá Esse aqui vai pro saco Esse eu vou bater aqui Tá batendo aqui Da 2 dano em área É que ele tem um bicho lá Espero não me arrepender Que é um Que é um Que é o Ai Ainda bem que Puta esse aqui me fodeu né Ah Que lazaro hein Vou perder os meus 2 de dano Ai Ai Tento seguir Vou perder esse aqui É Essa carta dele É um pé no saco Gente Toma isso Caramba Não 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 Ah Menos mal A esta carta dele Não 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 sofrimento não não ali não 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 invoca uma cópia de lakai ferido ué o que vai salvar o que vai salvar eu aguento mais não aguento tanta porra torcer é me diga vamos na fé vamos na fé olhei olhei não deu certo nome de dano nossa que desassado 12 eu só aguento mais duas porra dele nossa 17 torcer eu torcer compre três cartas vamos lá gente vamos lá vamos lá vamos ver ele tem briga ainda bateu lá tem 10 é o gui de guerra não puta que ele trocou o rosa tem hora computador umas coisas esse cara foi até o fim do osso nem precisei misturar nem precisei misturar não não o gui de guerra me ajudou aqui hein encheu a mesa deu pra dar uma respirada gente vamos ver quase chegando o que eu quero mostrar pra vocês chegar no set vamos lá coloque uma cópia da sua mão no seu deck interessante escolha um nacaio recrute um nacaio com um dois com três é bom fechar a mesa copie duas armas do seu deck tem umas armas aqui interessante do seu deck ah não sempre que a arma foi destruída não lixo muito ruim isso aqui papagaio coloque uma cópia da sua mão no seu deck isso pode me ajudar agora que vão ser os caras chatos esse daqui eu preciso da briga esse aqui é o seguinte ele vai dar um grito de guerra igual o meu como vai ser duas? porque assim você vai ver o grito de guerra é é duplicado então o que seria quadro duplicado aqui? eu preciso pegar um grito de guerra aqui eu preciso pegar um grito de guerra aqui esse aqui vai me ajudar isso vai me ajudar isso aqui sabia? mas não agora eu preciso que ele venha eu preciso que ele venha eu preciso que ele venha no turno 6 aqui eu preciso de piratinhas aqui pra dar uma uma força boa a briga foi boa essa briga veio uma ótima ó tá vendo aqui ó olha lá transforma um lacaio não ele transformou o lacaio nossa ele pega o lacaio dentro a 3-3 nossa isso vai ser foda esse é o tipo de nossa ainda bem que esse bicho vai voltar pra mão dele ainda bem que esse bicho vai voltar pra mão dele sim eles viram a minha agora nossa bate 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 explode tudo vai ainda tem mais nada aaaaaaah isso não não tá usando inteligência agora a terra serve a mim puxa o bicho 2 puxa o bicho 2 isso puxa o bicho 2 isso aperta a minha cara na minha cara por favor na minha cara ganga me dá anulou isso ai né explode tudo isso ai eu tenho que tirar esse cara daqui só que eu tenho que manter cáter eu tenho que manter cáter eu tenho que manter cáter eu não posso deixar ele manter cáter nossa senhora isso aqui não é não é algo isso não é algo sadio ai bom a primeira coisa que eu vou fazer é embaralhar para ele pegar essas cartas embaralha ai que eu quero zoar você pronto tá hum eu tenho só isso aqui né isso aqui é uma coisa assim que é um curso 3 né na verdade né gente vou segurar um pouquinho mais porque ele vai conseguir transformar só um bicho dele tá vendo boa vai pegando meus lixo não era bem isso que ele ia voltar mas não tinha outro jeito prohiver um beleza a ideia aqui é só apenas a ideia aqui é só apenas a e e e e agora eu tenho que manter o controle da mão aqui entendeu ok ok tiro 1 tiro 2 beleza oh roubei dessa carta então excelente excelente 2 3 recrúcio na caia com 1 2 3 vamos lá isso aqui hum ele já tirei essa carta da mão dele que ele põe isso aqui dava 5 de dano em minha carta tá vou tirar esse aqui ok causa 2 de dano é aqui eu causar 2 de dano vamos ver vamos ver vamos ver vou tirar esse aqui aqui boa troca vamos vamos é que eu não tenho opção não trocar tudo não posso deixar ele focado aqui vai bater aqui né vai bater nesse aqui com certeza ok vai bater aqui né vai bater nesse aqui só que aqui eu tô ficando com receio bom ele só tá com uma carta também né ele tem um de ataque só e não vai usar ok 6 eita eu preciso ver umas cartinhas decente igual você tem lá eu roubei umas cartinhas suas uuuh causa 5 de herói aí ah duas vezes boa não enfurecer por enquanto assim tá bom 5 não ah você quer tirar essa carta né não que lixo ainda bem que você fez dessa porcaria vamos pensar o seguinte ele vai evoluir isso aqui depois né posso bater 2 aqui comprar uma carta né comprar uma carta o que tem aqui tá tranquilo é puxar bicho rapaz a terra serve a mim puxar bicho puxar bicho deixa por enquanto tá sob controle por enquanto ai sei que eu mato esse aqui de custo 4 pelo menos pra ele evoluir só 1 custo 2 custo 6 né eu tenho que matar esse aqui que isso aqui ele vai sabe o que eu vou fazer? ele vai evoluir isso aqui com um bicho muito alto entenderam né gente como ele tá evoluindo eu preferi manter nossa eu vou colocar essa carta aqui porque eu não vou poder usar ela depois entendeu porque ela tá uma carta meio morta na minha mão entendeu ó tá vendo 6 nossa senhora 5 6 7 5 6 7 8 9 10 nossa senhora 5 ai não tem outro jeito de limpar minha mão né porque isso aqui já tá custando ó 5 6 7 8 9 10 puta vou ter que perder todas as cartas do meu baralho por causa desse lixo aqui para de provocar esses bichos não é um só né isso foi um lixinho para você né foi só um lixinho né é gente agora sim é me ajudou bastante aquilo lá hein gente eu só tenho uma briga então não tem como ter mais feitiço custo 2 a mais acabou nossa senhora que você queria foi boa troca ali bom agora vamos para o final né então aqui é o seguinte ganhar ou não vai ficar o vídeo gravado assim mesmo né gente que aí já tá e aí vai ser na tentativa né você viu né vamos pensar o seguinte ganha um turno extra nossa recruto 3 lacaio nossa não tenho nada para matar com chefe meu isso aqui seria bom ai meu deus céu ganha um turno extra tipo assim isso aqui isso aqui não tem não tem não tem não tem como nossa senhora recruto 3 lacaio eu vou deixar essa aqui ó ou vou montar isso aqui vai isso eu vou tentar nossa isso pode me trollar muito lá né e vou pegar aquela cartinha eu vou pegar aquela cartinha de embaralhar entendeu entendeu e vou pôr esses lixos aqui ó causa de dano tal receba assim de armaduras vamos pensar eu tô precisando agora de embaralhar eu tenho uma carta melhor que a do cara entendeu e dar os lixos pra ele se vim aquele escuridão baú ai difícil aqui e isso aqui pode me ajudar bastante entendeu vou pegar essa aqui ai agora se vim o chefe eu já vou falar que eu já joguei com esse cara ontem ele não é tão difícil esse aqui não é tão difícil e tem uma deixa eu ver se tem cartas boas ali tem se eu lembra o que esse cara faz eu joguei com ele ontem ontem eu joguei com o sacerdote e ganhei dele mas precisa da carta de embaralhar ele tem umas cartas boas esse cara tem ó isso deixa por enquanto isso aqui ó vamos ver né vamos fazer uma salada vamos ver salada ó estou com a carta boa na mão vamos lá ver o que que ele tem já tem uns segredinhos crit de guerra vamos lá remova duas cartas do topo deck dos oponentes vale a pena? você vai se arrepender disso vamos ver quantas cartas ele tem vinte e cinco vinte e seis vinte e seis vinte e cinco vinte e seis vinte e seis vinte e seis ele vai remover mais cartas minhas né nossa vamos pensar o seguinte no turno três ele vai remover só uma carta minha tá vendo ó peraí remova duas cartas do topo do deck do oponente beleza então eu vou ficar o seguinte eu vou guardar essa carta aqui pra ele vai roubar ele vai limpar minhas cartas tá vendo ó beleza deixa eu limpar eu vou limpar um bocadão dele aí depois quando eu estiver zerando aqui eu vou eu preciso de vida né não tenho eu tenho uma pequena chance aqui gente não tá fácil pra contra ele entendeu? esse é o seu fim porque ele vai limpar minha mão ó você vai se arrepender disso você vai se arrepender disso você vai se arrepender disso uma espécie sem perfeito com o código dos piratas esse bichinho lá né eu não sabia que tinha esse demôniozinho aí vou bater aqui e bater aqui ó vou bater aqui ó nossa eu não queria essa carta nem ferrando nem coloque uma cópia humm não sei que interessante isso pra misturar é que eu tô com pouca vida né o que eu tenho pra hoje é isso gente tô sem isso que vem de novo terá tá vendo ó não não vai queimar minha briga não pode queimar minha briga gente não e eu tô tomando dano aqui sem parar né isso tá me arrebentando gente isso está me arrebentar nossa senhora tô me sentindo tão prejudicado no turno esse talvez me ajude entendeu no turno 7 lá nossa até que enfim só pra aguentar um pouco o tranco entendeu 11 e 19 se eu tô com 22 de vida isso tá me arrebentando na e aí e aí tem isso aqui que vai poder me salvar mas tô no sete e aí Nossa senhora! Sério mesmo isso? 13 e 19 18 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 Eu não tenho muitas escapatórias aqui, gente. Boas vindas ao grande torneio, campeão. Boa, papagaio! Tá. Não deu, gente. Faltou... Ah, e queimou a briga também. Nossa. Ah, queimou, faltou a briga. Não tenho nada pra poder fazer milagre. Não tenho milagre. E aquele demônio dele, 1x1, meu, que me arrebentou. Olha, ganhei um turno extra, gente. Você tenta fazer alguma coisinha aqui? Vamos pensar. Vamos ver, né? Quem sabe. Embaralho a carta. Não sei o que vai vir. É, vou trocar aqui. Eu botei um turno extra. Só pra não perder. Ok, eu botei um turno extra, né? Vamos lá. Vamos ver. Tem um 10. Certo, tem um 10. Eu tenho que tirar aquele cara com custo 6. Os dois custos 6 eu tenho que tirar, entendeu? E posso tirar esse... Esse aqui eu tenho que tirar aqui. Puta, esse aqui... Ah! Esse aqui eu vou tirar só pra não deixar bichos, entendeu? Vou ter que tirar esse aqui. Eu devorarei esse mundo. Ai... Nossa... Vai morrer esse aqui. Tch! Morreu... Nossa... Ah, bem que sacanagem isso, é meu. Ai, mas peraí. Esse aqui eu mato. Meu, é assim. Tipo... Ok... Ah, eu esqueci disso. Que... Ah... 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 Fui trollado pelo próprio dia. Ah... Eu tinha lá uma chance... Ah... Não tinha... Mas não tinha... Mas é isso, gente. Não deu pra esse... Mas você viu como foi, né? Então vocês vão ter que tentar aí bastante... Pra conseguir ganhar dele. Mas você viu, assim... Não foi tão... De isso chegar, né? A minha passiva que... Putz, essa aqui... Tinha... Podia ter vindo uma outra melhor, entendeu? As passivas do jogo não foram tão boas, entendeu? O segredo não é muito bom. Por esse deck. Ah... Fomos duas passivas inúteis. Aí vai dar sua tentativa, né, gente? É isso aí, gente. Até o próximo que vai ser com o Xamã. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.